Música 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 Renda Divinção Gaña Música no processo de meditação. A música. A música. A música. A música. E a perramenta A música E a perramenta Sim, pra quem? E a perramenta E as vezes E a perramenta E a perramenta A perramenta E a perramenta E as vezes A perramenta E a perramenta E a perramenta E as vezes A música Porque a gente Falar sobre a música Nós estamos em dias de caos E a gente A gente Eu acho que o objetivo desse Congresso E o objetivo de todo mundo É estabelecer o Cosmo Então as duas forças Nós sempre lutaram Na história da evolução humana Que o Corpus e o Caos São motivo Da gente falar Dessa ferramenta De depuração ética Da civilização Que é a música Essa foi bacana A música 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 Então as duas E as vezes é E as vezes é E as vezes é E as vezes... E as vezes...